E neste pequeno país, à beira-mar plantado, neste pequeno retângulozinho lá do Atlântico, não se pense que o português que eu estou a falar, que é a única língua oficial, porque não é. Existem três, que é o português, a língua gestual portuguesa e o mirandês, ou a língua mirandesa, que embora seja uma língua mais circunscrita à zona de Miranda ou de Douro, com influências dos reinos das Esturas e de Leão, ou seja, antigos reinos de espanhóis, é também uma língua oficial. Eu vou tentar encontrar aqui algum link que vocês possam visitar para verem o curioso que é. Quando Portugal nasce, estriba-se dos lénguas para poder dizer os mundos de las sujentes. No galego português, da lalhada do mar, e no lestor leonês, nas preineiras, para lalhada aos montes. De uma, nasceu a língua português, a outra, as raias e as lénguas de poder antriçoram-lá, antras ribas e preinadas, no mundo que cholei-lhe a consigo dizer.